Olá, família! Meu nome é Paulo Vieira e você está no XI? Eu estou sabendo. O que a gente veio fazer hoje aqui? Olha, a gente veio ver essa floresta aqui, olha que bonito. Uma floresta no meio de São Paulo. Olha só que coisa doida. E a gente vai passar... Carlos Baker. Segue pra gente aqui. Pode ser. Está filmando já? Está. Olá, família. Chegamos. Olha o que está ali. Carlos Baker. Olha que aquele cara está na porta ali. Puxa na porta ali. Será que é o maluco que está ali? Posso. Vamos lá. Bora comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carlos Baker. Aqui na... Paulista. Ia liga Paulista. Olha, eu vou pedir um canole, um light velvet, para a gente ser daqui e ver aí. Olha, eu vou pedir um canole, um light velvet mais um, só para a gente sentar aqui e experimentar. Olha, eu vou pedir um canole, um canole, um canole, um canole, um canole. Olha, eu vou pedir um canole, um canole, um canole, um canole, um canole. Olha, eu vou pedir um canole. Muito obrigado. Música 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 Então, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor? Proveiro para arrumar a câmera. Filma, mano. O que vocês estão achando disso aí? Muito bom. Muito bom? A gente tira foto antes de filmar. Como é que foi o negócio? O que você achou? Achei excelente. Eu quero experimentar também. Cuidado pra checar aí. Comenta aí. O dele é de chocolate. Bom. Quer experimentar ali? Não mesmo, né? Não. Quer experimentar? O seu de chocolate eu quero. O meu é tradicional. Deixa um pedacinho pra Bruna. Hum, não gostou, Bruna. Gostou, não. Puxa que der, Bruna. Vou parar aqui. Já tá gravando já. Não, eu como esses de vizinho. Vem lá na pão da pisara, lá na frente da aula. Então, esse aqui é o Carlos Baker. Comida, loja, potinho. Vem visitar você também. Vem olha aqui, os meus dedos. Vem. Vem, vem, vem. Vem! Vem. Vem! Vem! Vem!